Fala galera, você está no Gameplay Regiota, quem fala com vocês é o David Jones, galera Eu ainda estou aqui em Los Angeles, fiquei um pouquinho mais de tempo para passear um pouco né E bom, amanhã teremos vídeos aqui de novo, mas a partir depois de amanhã já voltarei para o Brasil E aí vocês voltaremos aí, já de costume, estou meio bolado que eu não estou vendo a Copa do Mundo Porque eu estou aqui fazendo outras coisas, mas assim que eu né, voltar ao Brasil eu vou ver tudo Estou muito anima a Copa do Mundo também, e obviamente voltarão as lives daqui a alguns dias Mas o vídeo de hoje não é para falar sobre isso O vídeo de hoje é para falar sobre The Last of Us 2, a gente tem muita coisa para falar sobre The Last of Us, tá E eu tenho coisa a dizer sobre a minha especulação, tá Isso não é uma informação ok, isso é uma especulação minha Que The Last of Us 2 vai sair para a próxima geração O suposto Playstation 5, eu falo Playstation 5 porque a gente não sabe o nome que vai ter o próprio Playstation Mas não se deixa de ser Playstation 5 Eu vou dizer aqui porque que eu acho isso Já devo dizer que eu, se o The Last of Us 2 fosse ir para a próxima geração Acredito que ele vai sair para essa também Por motivos comerciais, que eles não vão abandonar um potencial absurdo desse De quase uma base de 80 milhões de consoles vendidos Então obviamente eles vão lançar para essa geração também E eu vou dizer mais ou menos porque que eu estou falando isso Antes de falar eu queria né, também dizer que foi confirmada que a Elsie do Westworld Tá ligado? A Elsie, a personagem que a gente na primeira temporada Ela trabalhava com Bernard e coisa e tal E ela voltou agora na segunda Ela que faz a menina que beijou a Elsie naquele trailer A gente sabe que no The Last of Us os atores que fazem os personagens Não são a aparência deles É a voz, eles são dubladores Quer dizer, eles fazem motion capture Mas a aparência do personagem é outra E obviamente fazem a voz também Então eu vou dizer porque que eu acho que o The Last of Us não é para essa geração Eu tive uma apresentação de postas fechadas da Naughty Dog Onde eles mostraram o mesmo trailer que foi apresentado durante a E3 Mas só que abriu para fazerem perguntas Algumas pessoas fizeram e eu fiz também E o Edu estava lá comigo e ele também fez uma pergunta Aí ele fez uma pergunta e depois eu segui com a minha E a pergunta do Edu foi a seguinte Quando a Elsie corre e ela entra naquela loja lá no final do trailer Ele perguntou, pô então, ela entrou naquela loja ali e lutou com os caras Ela poderia ir para outro lugar naquele momento? Ou o jogo guiou ela para aquilo? Os desenvolvedores do The Last of Us falaram sim Que ela podia ir para qualquer lugar Ela podia lutar contra aqueles caras em qualquer situação E que isso era uma das novidades do The Last of Us Que o gameplay seria muito mais dinâmico Seria muito mais complexo E que teria mais verticalidade Você poderia mudar as opções, coisa e tal Beleza Aí depois eu perguntei No momento que a Elsie está dentro daquela loja Quando aquele cara pega ela E joga por cima do balcão E quebra tudo, coisa e tal Aquilo ali era gameplay? Ou aquilo ali era coisa cinematográfica? Porque eu disse para vocês que eu achei que aquilo ali era bom demais para ser verdade Eu falei que eu meio que desacreditei um pouco daquilo ali Porque era inacreditável você imaginar que aquilo ali fosse gameplay E aí rolou uma polêmica esses dias Não sei se vocês estão ligados Que o diretor da AIDOS Montreal Do jogo Deus Ex Lá dos jogos do Tom Brady Todas essas coisas aí Ele disse que aquele trailer do The Last of Us é fake Ele mandou no Twitter Depois ele apagou Mas ele mandou no Twitter Ele gerou uma polêmica gigante O cara que é diretor de um grande jogo Falando do The Last of Us assim Tipo, que é fake Que ele não acreditava naquilo Que nem eu falei Eu achei que era inacreditável Até Em alguns aspectos E aí a resposta que me deram sobre essa cena Lá Que me faz acreditar que esse jogo não sai para essa geração Porque ele falou o seguinte para mim O cara lá disse que aquilo lá que aconteceu Aquela cena que vocês estão vendo aí Que eu estou passando Que o cara pega ele Joga por cima do balcão Quebra tudo Aquilo ali é gameplay Aquilo ali não é cutscene E todos os outros momentos que a gente viu no trailer Que tinham coisas parecidas com isso Também eram gameplay E aí ele disse o seguinte Que eles estão fazendo um sistema Onde os NPCs detectam o cenário em volta deles E interagem de diversas maneiras diferentes Então aquele momento que aconteceu ali Vão ter diversos outros diferentes Durante o jogo De maneiras diferentes De destruição de cenários diferentes De interação dos próprios NPCs com cenários diferentes Eu posso ter errado Talvez esteja Na verdade tem total chance de ter errado Mas é inacreditável Imaginar que o Playstation 4 Vai ter essa capacidade Agora Imaginar que a próxima geração Tem essa capacidade Aí é uma coisa completamente diferente Então assim Eu não consigo imaginar Vendo aquilo ali No Playstation 4 Porque se aquilo ali fosse uma cutscene Se aquilo ali fosse Meio que Montado pra ficar no trailer Daquele jeito Tudo bem Aí pode ser um Playstation 4 A vontade Agora Isso que eles falaram pra mim lá E eu conheci o Neil Druckmann Que é o diretor criativo Do The Last of Us Um cara que fez o primeiro tudo Foi muito legal Foi muito legal ter conhecido ele Então Eu acredito Pode ser que não Pode ser que surpreenda Que o Playstation 4 Tenha essa capacidade A gente não saiba Mas não sei Mas eu acredito Que o The Last of Us 2 Vai lançar no final da geração No finalzinho da geração E vai ser lançado Tipo Como o Zelda Foi lançado pro Wii U e Nintendo Switch Porque eu acho Que esse jogo está sendo desenvolvido Eu acho que ele viu vários jogos Nessa E3 Que estão sendo desenvolvidos Pra próxima geração Tipo O The Last of Us 2 O Cyberpunk 2077 A Bethesda mesmo falou Que o The Last of Us 6 E o outro jogo lá Que eu esqueci o nome Agora Estão sendo desenvolvidos Pra próxima geração Então Tá aí A próxima geração Está chegando Eu acredito que 2, 3 anos no máximo A gente chegue na próxima geração E o The Last of Us 2 Cara Porque se eles conseguirem fazer Esse negócio No Playstation 4 Vai ser uma coisa incrível Porque vai além Da capacidade do console Vai Da capacidade Dos desenvolvedores De conseguirem fazer Coisas inacreditáveis Com o hardware limitado E a gente sabe Porque eles fizeram O The Last of Us Primeiro Pro Playstation 3 Que é extremamente limitado E o jogo Saiu incrível Graficamente Tecnicamente E tal A mesma coisa GTA 5 GTA 5 Saiu pro Playstation 3 E a Xbox 360 É inacreditável Que esse jogo Saiu pra esses consoles Então Talvez dê Mas eu não sei O que vocês acham Comenta aqui embaixo Tá bom Muito obrigado Todo mundo que assistiu Galera se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Veja os novos todos os dias Vários horários Clica no gostei Comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau